Galerinha, hoje aconteceu uma coisa muito ruim E se vocês não deixarem o like em menos de dois segundos, galera Eu não vou conseguir vir pra vida real Só vai depender de vocês nesse vídeo Então deixem o like e comentem pro Wolf me transformar em um cachorro de verdade Por favor, galerinha, sério Eu tô contando muito com vocês, muito mesmo Então deixem o like e comentem pro Wolf fazer isso, por favor Ai, eu preciso pedir mais desse negócio aqui Ai, meu Deus, não é possível que já acabou desse bolinho feito da mesma massa do Sr. Cake Eu preciso comprar mais, eu preciso comprar mais, eu não acho o lugar onde conta Ai, eu derrubei sem querer, meu Deus Não, 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 calma, 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 relaxa Trevor! Calma, desculpa O que que você tá fazendo? Ah, eu tava recolhendo alguns itens Recolhendo alguns itens? É Bom, eu preciso da sua ajuda pra uma coisa, Trevinho O que? Você lembra qual o lugar que compra esses cupcakes maravilhosos Do mesma massa do Sr. Cake? Eu sei Você sabe? Aqui, ó Sério? Aí Mas eu tenho que ir pra lá? É, mas eu acho que é melhor você não ir agora não, desprotegido assim não Ah, mas eu só tenho mais cinco cupcakes, o que que eu vou fazer hoje o dia inteiro? Ah, olha bem pra lá, olha bem pra lá, vê o que tu consegue enxergar aqui, vem cá Vem cá, vem, vem Bem pra lá? Olha, olha aqui, ó O que que você consegue enxergar ali? Ah, não sei, é meio que um universo, parece É bem perigoso, então é bom você não fazer nada Ah, tá bom, mas e agora? Os meus planos pra hoje era ficar o dia inteiro comendo cupcake, e agora? O que eu vou fazer hoje? Bom, eu tenho uma coisa muito legal pra fazer Se você quer, né, não sei Mais legal que cupcake? Sim, você tem ainda aquela nossa armadura, sabe? Ah, a armadura do Suzano? É, que eu fiz aquela vez pra você, lembra? Ah, eu tenho, se eu não me engano, tá naquele primeiro baú ali, por quê? Bom, acho que é bom a gente utilizar ele, acho que é bom a gente usar, até Cadê? Aqui, ó, nesse baú aqui, ó Aqui? É, tá aqui, ó Tá, eu vou usar uma dessa, ok? Tá, mas por quê? Bom, é bom, eita, por que que não veio pra mim? Eita Você não pegou? Eu peguei! Trevinho Tá tudo bom, nossa senhora, acho que sumiu Calma, calma, eu vou, eu vou, eu vou Ah, aqui, tá aqui, ó Trevinho, só tem um probleminha O quê? Você sabe que eu não consigo usar espada aqui, né Trevinho? Ué, hum, então, né? A gente pode usar, sabe o quê? O quê? Ah, eu tenho umas coisas aqui pra você, aqui, ó Você pode usar, se você quiser Ah, o quê? Machado de guerra, ó Ah, legal, legal, gostei, mas Pra que tudo isso? Bom, a gente vai ter que batalhar Batalhar contra quem? Porque eu vou criar uma coisa muito legal Ai, meu Deus O que que você vai criar, Trevor? Bom, você sabe de Naruto bastante, né? Ah, sei, é meu anime favorito Então, eu vou criar uma Kurama Criar uma Kurama Por aqui, pera Você quer ver? Ah, quero, mas eu tô com meio medo do que você vai fazer com isso Por quê? Ah, é uma Kurama, né, Trevor? Não é uma coisa que se brinca O que que você vai fazer? Calma Fica longe daí Ai, meu Deus Que medo A gente tem que colocar isso aqui Fogo Fogo, fogo, fogo Fogo Não vai falar de me julgar porque lava Tá Cadê a Kurama? Aqui, calma Você tá me julgando um monte, já Eu não tô te julgando Eu tô esperando a Kurama, né, Trevinho? Calma, fica aí Tu fica esperando aí Agora, o que que eu vou ter que pegar? Aquele nosso mágico, sabe o quê? O quê? O nosso mágico, o funil Ai, meu Deus Sempre os funil, né? É, sempre você usa esses funils, né, Trevinho? Lógico, isso aqui é importante pra gente misturar as coisas Eu aprendi com as bruxas Ai, meu Deus Agora meu amigo tem aula com bruxa Aqui, ok, ok Mais lava, mais lava Por que tanto fogo? Hã? Por que tanto fogo? É, por causa que ela usa mais estilo fogo Ai, meu Deus Que medo que eu tô com isso Estilo fogo também Onde você conseguiu isso? O quê? O quê? Tu não tá com medo do estilo fogo? É, é meio estranho alguém ter isso, né, Trevinho? Ok, agora O que vai acontecer? Quando esse fogo apagar eu vou ganhar o item, eu acho O quê? Eu tô com medo O que isso pode... Tá duvidando que a lava vai apagar? Eu duvido Cê tá duvidando mesmo? Aham Cê ó, só espera um pouquinho, calma Quinho aí Aê, veio o item Ah, que item? Aqui, ó Ah, e agora? O que cê tem que fazer? Agora, calma aí Eu vou spawnar ela, né? É, mas você não... Eu não... Eu li um lugar que você precisava de realmente de um cachorro Não precisava? Ah, é verdade Ah... Tem razão Pera, eu vou pegar aqui o cachorro Você ia colocar a Kurama errada? Eu ia colocar ela sem poder Agora sim Ah, por que que você pegou o senhor Jojo? Calma, relaxa Não, 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 não Trevor, você colocou o senhor... Dá licença, calma Agora, vamos ver Vai vindo, vai vindo, vai vindo Agora sim Você utilizou o senhor Jojo pra fazer essa Kurama? Relaxa Relaxa, ele é meu amigo Trevor Eu vou colocar ela aqui agora, calma Ai, meu Deus, isso não vai funcionar Que... Vai funcionar mesmo Senhor Jojo? Oi Tudo bom? Senhor Jojo? Eu acho que ele não tá respondendo Ai, ele tá atacando Senhor Jojo Por favor, eu sei que você tá aí dentro Senhor Jojo Olá Tem alguém aí? Eita Senhor Jojo Você vai derrotar ela? Ai, eu preciso, né? E o senhor Jojo que tá lá dentro? Senhor Jojo? Senhor Jojo Por favor, responde Ai, cuidado Ai, meu Deus Ai Nossa É bem poderoso isso aí Ih, eu acho que vai destruir sua casa Se quer dizer Ai, meu Deus A minha casa Ovinho Oi Tá travando pra você Tá Eu acho que ele tá fazendo muita coisa no Minecraft, Trevor Me desculpa É, você estragou a minha casa e você acabou com o meu amigo também Ah, tá Agora a gente só tem que derrotar ela É, só tem que derrotar o Makurama Hehehe A gente tá com a armadura do Suzano Hehehe Hehehe Vamos derrotar ela Vem, vem Vem, vale reclamar Vamos Ai, vamos então Vamos então Meu Deus Acabou com o meu machado O quê? Ela acabou com o meu machado Já? Sim Meu Deus Vou pegar um machado mais forte que eu não te dei Pera Vem aqui curar Eu não consigo Ai, tô conseguindo Tô conseguindo, tô conseguindo Vou te derrotar Devolve o meu amigo Meu Deus Nossa, essa armadura do Suzano é muito boa, né? É, mas ela consegue travar muito o Minecraft, Trevor Olha isso É, eu acho que eu poderia ter essa Dessa cura do Minecraft Meu Deus do céu Eu não consigo derrotar ela, parece Você tem que bater aqui, ó, Trevinho Aqui, ó Aqui em cima Aqui Vem, vem curar Vem Vou derrotar você Devolve o senhor Jojo Devolve o senhor Jojo agora Eita Eita Como que ela fez isso? Eu não sei Devolve o senhor Jojo Devolve Devolve Trevor, lá consegue se teletransportar Eu sei, eu tô vendo Eu tô vendo Será que é a Kurama do Minato? Eu acho que Ó Cadê ela? Pra onde ela foi? Derrotou Você derrotou ela, Trevinho Pera O senhor Jojo Ele, ele tá aqui ainda Você quase acabou Calma, 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 calma Olha o que você fez na nossa casa, Trevo Ah, eu já sei Eu fiz uma baita de uma mineração muito boa Mineração Agora poderemos pegar muitos diamantes Olha o que você fez, Trevo Se pegou no meu computador Eu vou ficar Ufa É, ficou só com umas goteiras É, mas olha qual computador que pegou É, mas olha qual computador que pegou É, qual? O seu Ah, não! E você não vai usar o meu Ah, mas eu preciso digitar meu vídeo Ah, usa o do Charazinho Ah, mas o do Charazinho, não É que tá cheio de, de Fluff, Fluff, Fluff E essas coisas, sabe? Ah, o que é Fluff, Fluff, Fluff? É um monte de coisa de musiquinha de Manha, 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 assim, sabe? É, mas você quebrou tudo E agora você vai ter que consertar tudo, Trevinho Ah, tá bom Quero ver se você vai consertar mesmo Eu vou fazer uma surpresa pra você também Você vai ver que eu vou utilizar o Sr. Cake Me espera, viu? Eu vou lá pra feitiçaria, tá? Ah, certeza? Eu vou buscar um machado muito legal Que vão consertar as coisas, tá? Tá, cuidado lá, viu? Tchau! 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 Ai, meu Deus, viu? E agora, onde que a gente vai dormir? Ai, ai...